Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, porque o arraiar ainda continua! Hoje eu vou fazer aqui um brigadeiro de milho, meus amores, e dar água na boca, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e também não podem soltar nos nossos cestas juninas, tá bom, meus amores? Então vem comigo pegar essa delícia aí e roda a vinheta! Para fazer o nosso brigadeiro de milho, vamos precisar de uma latinha de milho sem a água, né? Vamos tirar toda a água, vamos colocar aqui no liquidificador e também uma caixinha de leite condensado. Vamos colocar tudo aqui no liquidificador. Daí é só bater tudo. Prontinho! Agora nós vamos derreter a manteiga e despejar o nosso creme na panela. Agora aqui tem uma colher de sopa de margarina. Você pode utilizar em margarina ou manteiga, né? Deixar derreter agora bem essa margarina aqui. Já derreteu, agora a gente vem com o nosso creme batido aqui. E daí agora é só mexer bem até ficar no ponto de brigadeiro. No fogo médio para baixo, né? Sem parar de mexer. Ó, o nosso brigadeiro já está no ponto. Para vocês saberem certinho, o ponto certo, meus amores, é só vocês passarem assim, ó, a espátula, ó. Tá vendo? E ele demora para voltar. Ver bem o fundo, ó, da panela. Porque esse já é o ponto, tá? Ó, ou quando vocês virar a panela assim, ó, ó, que ele vai aparecendo no fundo da panela, esse é o ponto certinho do nosso brigadeiro de milho, tá? Já esfriou aqui agora, né, o nosso brigadeiro de milho. Deixa eu abrir aqui. Tirar esse plástico. Aqui, ó, meus amores. Tá bem. Já esfriou bem, né? Bem maciozinha a massa. E agora vamos começar a bolear aí o nosso brigadeiro, né? Só passar um pouquinho de margarina na mão. Margarina ou manteiga, né? Vou pegar essa colherzinha aqui, ó. E vou pegar ela bem cheia, assim, ó. E aí, forma ela assim. Ó, vai fazendo assim, ó, um rolinho. E daí, como se fosse um milhozinho, sabe, meus amores, ó? E aí, compridinho, assim, ó. E nós vamos passar no açúcar refinado. Aqui o açúcar, ó. E a gente vai passar ele aqui, ó. Ó, como é que ele vai ficar, ó, meus amores. Tá vendo? Aí, eu vou colocar nessa forminha aqui, ó, do brigadeiro. Ó, ó. Abre ela assim, ó, né? E eu vou colocar aqui, ó. Aí, eu vou pegar essa faquinha aqui, meus amores. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer assim, ó, uns... Uns risquinhos assim, ó. Tô dando pra vocês verem aí. Daí, aqui, eu vou fazer assim, ó. Ó. Vai ficar um formatinho de uma espiga de milho, ó. Estão vendo aí, ó? Aí, eu tô com essas... Essas balinhas aqui, ó. Balas de chocolate, acho que é ML. Tá vendo essas balinhas de chocolate? Eu vou tá colocando aqui, ó. Vem aqui no finalzinho. Olha que graça que fica, meus amores. Tá vendo que amor que fica, ó? Vou colocando ali. Eu só esqueci de colocar um tapetinho. Acho que o tapetinho vai ficar mais bonitinho. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu fazer um tapetinho pra vocês verem. Ó, então, vocês vão pegar. Só colocar margarina na mão. Uma colher de chá, ó. Dessa daqui. E vão fazer, tipo, um enroladinho assim, ó. Tá vendo, ó? Não vai ficar, né? Eu vou passar no açúcar refinado. Agora, eu vou pegar aqui o tapetinho e a forminha. Vou abrir, assim, um pouquinho a forminha. Eu vou colocar aqui o tapetinho. E vou colocar aqui o nosso brigadeirinho de milho. Ó, meus amores. Aqui, daí eu pego a faca e faço aqui, ó. Novamente, ó. Pra vocês verem. Ó. Faço uns... Uns risquinhos aqui, assim, ó. E eu vou fazendo assim, ó. E aqui, eu boto a balinha de chocolate. Olha aqui que bonitinho que fica, ó. E vou formar com um milhozinho, né? Que amor, né? E aqui, eu boto a balinha de chocolate. Conferiram aí certinho? Pegaram certinho essa receita, meus amores? Que é uma delícia, hein? E é super fácil de fazer, bem rapidinho, né? E fica maravilhosa, que delícia. Pra enfeitar a mesa, hein? Hum, que legal, né, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado aí de pegar certinho essa receita. E eu vou ficando por aqui. Mas o arraial ainda vai continuar, meus amores. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!